Então adoe, 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 pra receber bem que adora Então adoe, 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 pra receber bem que adora Então adoro, adoro, adoro Desse jeito eu vou filmar vocês de novo, gente Vai! Então adoro, 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 adoro Só os adoroios Então adoro, 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 adoro Pra receber, vem calar Então adoro, 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 adoro Pra receber, vem calar Número 2, o CD faz amor, vamos soltar aqui o que aconteceu. Oh, claro, eu saio do mundo. Quem já tem o CD de André Filho na tua casa? Mostra a tua nossa. Quem quer ganhar o CD de presente hoje? Quem quer ganhar o CD de presente hoje? Olha pra pessoa mais bonita que tá do teu lado, fala assim, não é o CD de presente ainda. Eu vou sortir o CD pra vocês, não é o CD? Volta em tempo, volta de novo, volta, volta de novo. Quem quer cantar mais forte vai ganhar o CD, eu vou botar a minha cabeça. Pode soltar agora. Sim. É de manhã, solta a chuva, eu já posso ouvir, é um sinal, alguma coisa tem aí. Tudo esperando a noite em meu lar, Deus cantar o meu milagre. Onde vai me encontrar? 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 Nada pra ninguém, vou te explicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho do que eu mandar. Você vai beber, da água que eu posso jogar. Você vai viver, agora o som é natural. Pode ter um sonho, um recitado a real. Você vai resolver, a porta que eu vou abrir. E o meu poder, ter calma, agora o som é o foco. Tá preparado? Pra receber, essa é a unção que agora vai vencer. Não aprender, vou ensinar. Pra receber, você tem que adorar. Tá preparado? Pra receber, essa é a unção que agora vai vencer. Não aprender, vou ensinar. Pra receber, você tem que adorar. Então adora, adora. Pra receber a unção. Então adora, adora, adora. Enagradinho. Então adora, pra receber a união. Então adora, 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 adora. P наша é o que quer. Então... Adora, adora, adora. Pra receber a união. É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir É do sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite envelar Deus manda o meu milagre Hoje já me encontrou Eu disse, vá Vou te explicar, agora é o que você tem Você vai viver, meu medo que eu lutar Você vai viver, da arma que eu faço jogar Você vai viver, agora é um sobrenatural Vou fazer teu sonho, não vou se tornar real Já não vou ver, a porta que eu vou ouvir E o que eu vou ver, vem pra agora, sangue Essa é a unção que agora vai crescer Não aprendeu como ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa é a unção que agora vai crescer Não aprendeu como ensinar Pra receber, você tem que adorar Então adore Adore, adore, adore Adore, adore Adore, 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 adore Adore, adore, adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, adore, adore Adore, 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 adore O que você tem que me saudar? Então, a voz, 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 a voz! Obrigado.